Pagode da consciência! Acaba de sair mais uma pesquisa E pegue data folha Puta que eu pariu Puta que eu pariu, gente Puta que eu pariu O mundo aí está liderando Em todos os presídios do Brasil Puta que eu pariu Puta que eu pariu O mundo aí está liderando Em todos os presídios do Brasil No Iapoc e ao Chuí Leste, Oeste, Norte e Sul Vem, Bebe e Catandula CDP de Pinheiros, Papudo e Bangu No presídio de Pedrinhas Presidente Venceslau Ele é o preferido Dos bandidos e marginal Seus meninos aqui fora Vem botando pra quebrar Rouba carro, rouba moto Seu relógio e celular Até o candidato Tarciso Eles tentaram matar Acorde que ainda é tempo Não deixa o Brasil acordar Puta que eu pariu, gente Puta que eu pariu O mundo aí está liderando Em todos os presídios do Brasil Puta que eu pariu Puta que eu pariu O mundo aí está liderando Em todos os presídios do Brasil Agora faz o sinal de L Agora faz o sinal de L Agora faz o sinal de L O mundo aí está liderando Obrigado.